A lente volta, o coração não fez juiz Mesmo que fez ninguém entende pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Seu doce história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que eu vi e eu sabia E essa fé eu sei Você não merece um porcento do amor que eu te dei E agora se sair de camarote e eu bebendo gel Não vamos tirar, me sentindo na balada Só que eu tô virando e você de bombeira Sem pequena geladeira Agora se sair de camarote e eu bebendo gel Não vamos tirar, me sentindo na balada Só que eu tô virando e você de bombeira Sem pequena geladeira Não vamos tirar, me sentindo na balada Como é que você ainda tem coragem de falar comigo A lente volta, o coração não fez juiz Desde o que fez ninguém entende pra voltar Olha, você não merece um porcento do amor que eu te dei Seu doce história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que eu queria saber Dessa vez, me falo mais pra você Você era seu chico, você viu o seu pergunto E agora se sair de camarote e eu bebendo gel Não vamos tirar, me sentindo na balada Só que eu tô virando e você de bombeira Sem pequena geladeira Agora se sair de camarote E eu beber cojeira Tomando cirurgia, discutindo na balada Tomando cirurgia E você me pôdeu, você me pôdeu Pra ter que procurar Voltar pra brincadeira Pegar tudo em risar Pegar tudo em risar